Olha, nós estamos no meio do outono, mas as temperaturas estão longe de lembrar essa época do ano. É o sinal de alerta para as autoridades com o problema para as queimadas. Olhando rapidamente, dá para perceber que boa parte da vegetação desse parque ainda está bem verde. Só que olhando mais atentamente, já é possível ver que o tempo seco se aproxima. A chegada do período de estiagem é motivo de preocupação e acende o alerta das autoridades. É que junto com ele, sempre vem o aumento do número de queimadas na vegetação. Um aumento nas temperaturas, uma diminuição da umidade relativa do ar. Então, a própria combustível, a mata, ela está mais seca. Então, todos esses fatores são agravantes para que o incêndio evolua de uma forma mais rápida e mais violenta. Mesmo ainda não tendo começado, o período de queimadas deste ano já preocupa. É que o que resta do outono e o inverno devem ser de temperaturas mais altas do que o normal para essa época do ano. Nós estamos sob a influência do fenômeno El Ninho. E na região sudeste, o efeito do El Ninho é, geralmente, dar esse aumento ligeiramente à elevação das temperaturas. E os modelos, eles preveem que, realmente, nos próximos meses, a gente vai ter as temperaturas médias diárias um pouco acima da média. Por isso, a expectativa é que, em 2019, o número de queimadas seja maior. Está se desenhando um ano bastante que vai ser crítico, né, em função da ausência da chuva e nos períodos críticos de incêndio. Que normalmente vai de junho a novembro, mas a intensidade deles é a partir do final de julho até em meados de outubro. Então, a gente já está de estado de alerta, né, em junho já começa a mobilização da força-tarefa. Altas temperaturas, tempo seco, ventos mais intensos. Tudo isso ajuda na propagação do incêndio, que tem como principal causa a ação humana. Por isso, alguns cuidados são fundamentais. É evitar ações que possam levar ao incêndio florestal, né, ser um exemplo, né, jogar pontas de cigarro para fora dos carros, as margens de rodovias, deixar acumular lixo nos lotes, né, uma vez que, quando o incêndio acontece, essa situação de lixo, ela agrava e até dificulta o nosso combate. Se for acampar, quando for deixar aquele local de acampamento, às vezes fez uma fogueira, fazer com que, apagar aquela fogueira de uma forma mais correta, né, com abundância de água e até mesmo com terra. Cuidados que impedem a repetição de cenas como essas, que todos os anos destroem milhares de hectares de vegetação e também prejudicam a saúde. É uma consequência também de segurança pública e de saúde pública. A gente vê que quando queima, como o ar, ele fica pesado relacionado ao incêndio. Como que isso causa problemas respiratórios nas pessoas do entorno de uma unidade ou aonde está pegando fogo. Além disso, atear fogo é considerado crime que prevê multa e prisão para quem comete. Legenda por Sônia Ruberti